Dani, vem pra cá Dani, ai que maravilha, que maravilha, eu sei que é muito bom lhe receber aqui, eu sei do seu sucesso, eu soube que você, quando sobe de um trio, leva uma multidão de 40 mil pessoas, que bacana, e desde a hora que você chegou aqui, que você recebe referência dos artistas que passaram por aqui hoje, como é bom isso, que legal, você está no programa Mariano hoje, pra mim é uma satisfação muito grande. Primeiramente, eu é que estou imensamente feliz, né, tanto tempo, que eu acho que antes, 2017, que eu estive no teu programa, e está aqui hoje, nessa oportunidade, lançando com minha carreira solo, meu projeto solo, né, que já tenho aí sete anos, então estou muito feliz, obrigada pelo carinho, pela receptividade. A gente está feliz, somos nós, e você está aqui, eu quero que você volte depois daqui, trazendo toda a banda, toda a minha equipe, todo o programa Mariano, tá legal? Pronto, eu fico muito feliz quando os artistas passam aqui, né, nos cumprimentam, então isso significa que a gente, é, por onde a gente está passando, está fazendo um bom trabalho, e respeitando todo mundo. Aqui é o pézinho de coelho de todos os artistas, e a artista tem baby voice aqui do programa do Mariano, o programa do Mariano é exatamente pra isso, pra botar vocês no lugar que vocês merecem. Pois é, eu tenho um show aqui em Teresina hoje, vou tocar um casamento, né, e aí eu disse, como eu vou estar por Teresina, eu quero participar do programa do Mariano, né, e aí estou feliz de estar aqui hoje. Eu sei que hoje ninguém vai dar agenda, porque hoje é uma festa particular, mas você vai voltar aqui, a gente vai ainda fazer... Bom, na próxima vez a minha equipe toda vai estar aqui. Beleza, solta a voz aí. Vou fazer música de trabalho, o nome da música é Ciúme Possessivo, então em todas as plataformas digitais, você já pode correr, já pode baixar, coloca no teu celular, curte o final de semana tomando aquela gelada. Vem com a Dani Mello, de Moravê Piauí, ao vivo! Você e seu ciúme possessivo, às vezes que brigou sem ter motivo, seu descontrole fez a gente terminar, eu te amava mas não deu pra suportar, teu excesso de machismo, me perdeu no seu próprio egoísmo, se tá achando ruim longe de mim ficar, a tendência é piorar. Quando me ver beijando outra boca, quando me ver dançando feito louca, me ver nas roupas que me privava de usar, me ver com as amigas bebendo no bar, a tendência é piorar. Você e seu ciúme possessivo, às vezes que brigou sem ter motivos, seu descontrole fez a gente terminar, eu te amava mas não deu pra suportar, teu excesso de machismo, me perdeu no seu próprio egoísmo, se tá achando ruim longe de mim ficar, a tendência é piorar. Quando me ver beijando outra boca, quando me ver dançando feito louca, me ver nas roupas que me privava de usar, me ver com as amigas bebendo no bar. Quando me ver beijando outra boca, quando me ver dançando feito louca, me ver nas roupas que me privava de usar, me ver com as amigas bebendo no bar. Quando me ver beijando outra boca, quando me ver dançando feito louca, me ver nas roupas que me privava de usar, me ver com as amigas bebendo no bar. Quando me ver beijando outra boca, quando me ver dançando feito louca, me ver com as amigas bebendo no bar. A tendência é piorar. Vem pra dar de balde! Vem que é pra falar de amor! Beleza! Lindo de viver que vai sensacional! Obrigada! Maravilhosa, maravilhosa, você é a muda de trabalho, né? Isso, ciúme possessivo, tá em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Youtube, suamusica.com, a galera já pode baixar.